salve salve rapaziada hoje a brincadeira vai ser peso pesado esperar a galerinha entrando salve galerinha hoje eu vou falar coisa pra vocês em hoje o negócio vai ser peso pesado estou até nervoso vamos receber um convidado top 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 fine acho que um dos melhores caras que influenciou uma geração de gente que começou a tocar na igreja e mesmo quem não toca na igreja que daqui a pouco vai estar com a gente aqui o nosso querido juninho afran rapaziada daqui a pouco ele entra aí enquanto isso a gente vai chamando a galera a gente vai chamando a galera olha lá que o homem vai entrar olá rapaziada e aí salve salve eu tô vendo você um pouco travando aqui peraí peraí fala juninho tá picotando aqui pra mim tá cortando eu tô cortando pra você é aqui eu não consigo travou juninho travou melhorou agora melhorou travou de novo será que a gente vai conseguir dá tempo da galera entrando e aí voltou agora voltou aí tudo bem tudo massa meu amigo do rosa rosarianos de plantão antes de mais nada eu queria te agradecer por duas coisas cara muito importante a primeira é pra você ter aceitado estar com a gente aqui essa noite a gente tá fazendo uma sequência de lives eu sei que você é um cara que tá ocupadérrimo cheio de atividades de ter disponibilizado o seu tempo pra conversar com a gente e a segunda e a segunda cara é que a gente eu tava aqui aí eu preciso te agradecer mesmo rasgar seda agora hein pra galera é te agradecer pela tua carreira eu acho que eu não podia começar aqui sem te agradecer por esses de oficina é mais de 30 anos mais de 30 anos e tua carreira que influenciou tanta gente hoje a gente tá vendo aí Matheus Assato falou que quando era pequenininho te ouvia Lari Basílio eu mesmo um monte de gente que cresceu tendo você como um ótimo espelho não só porque é um baita guitarrista mas um cara de Deus assim que ajuda e ajudou e vai ajudar muita gente ainda a ter um encontro pessoal com ele então eu tinha que te agradecer porque eu sei que 30 anos não são 30 horas 30 dias né muito obrigado mano eu que agradeço o carinho eu isso pra mim a gente chama de cultura cultura de honra sabe e eu fico muito feliz quando as pessoas elas elas têm esse essa iniciativa tão bonita de honrar eu gosto de honrar pessoas sabe eu gosto de a Bíblia diz que honra quem tem honra e é muito bonito isso sabe cara eu acho obrigado mesmo de coração eu aceito todo esse carinho e eu sempre digo que tudo que Deus nos dá ele tem um propósito né ele tem um propósito pra ele mas também abençoar pessoas é trazer vamos pensar assim fazer com que a vida das pessoas se torne melhor afinal de contas a gente tem o dom da arte de fazer música e a música é uma ferramenta tão preciosa a gente pode falar do amor de Deus a gente pode falar da graça dele a gente pode trazer sensações boas pra quem está nos ouvindo e quando você fala uma coisa dessa pra mim eu fico feliz porque é o resultado de um trabalho que a gente faz com sinceridade diante de Deus cara obrigado obrigado mesmo não e pode ter certeza que não é uma rasgação de seda não é a verdade do coração mesmo eu vou até te contar um negócio muito maluco eu lembro que assim a história do Rosa é meio paralela com a do Oficina mesmo a gente não se conhecendo em um mundo um pouco diferentes e eu me lembro quando a gente começou e a gente sentiu a inspiração até de através do rock fazer evangelização em praça pública na verdade a gente tocava músicas de louvor mesmo quando foi chamado pra tocar em praça pública a gente falou poxa a gente precisa mudar o repertório mudar o jeito pra poder chamar a atenção das pessoas né peraí que você travou 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 opa será que volta? volta 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 voltou opa travou de novo caramba vai voltar e aí galera ó todo mundo aí curtindo demais Oficina Lojuninho opa voltou agora eu tô sem teu áudio tô sem o áudio a voz parou parou voltar voltar para a live voltar para a live para a live atenção está voltando voltando está voltando reconectando nossa tab do cd diante da cruz é muito bem atenção voltou voltou agora voltou com o áudio sumiu o áudio de novo peraí deixa eu tirar aqui seu áudio caiu de novo voltou vai dar tudo certo aí a galera vai chegando a galera vai chegando agora vai e aí agora agora foi agora está 100% agora está 100% maravilha é que a internet de escada mano aí o o modem às vezes dá um probleminha na internet de escada quem está nos assistindo quem é da época do mundo eu sou eu não posso falar já estou com 45 eu não tenho como negar que eu sou da época do mundo eu sou da época antes da internet eu também mas deixa para lá vamos falar de coisa boa vai então cara aí quando a gente começou a fazer um projeto de ter que evangelizar para a rua a gente falou putz cara vamos mudar o estilo o que a gente gosta a gente pensou vamos tocar rock e a gente achava primeiro que a gente era o único que tinha essa inspiração porque a gente era meio isolado e morria de medo e morria de medo cara isso aí não é de Deus esse negócio que nós estamos pondo na nossa cabeça e tal e muitas pessoas foram trazendo materiais principalmente do mundo evangélico porque eu sou um cara que nasci minha vida espiritual eu me converti na verdade eu não sou nascer numa família de igreja mas toda a minha formação foi com música evangélica porque a gente no castelo era muito pobre ainda de som aí eu me lembro quando me apresentaram uma fita cassete do Catos Baneia e também começaram a falar de vocês faz tempo faz muito tempo só para você ter uma noção quando a gente descobriu que tinha essa evangelização mais de ponta mais de rock a gente saia de Campinas pegava um ônibus ia até São Paulo no terminal Tietê pegava o metrô parava na estação ali que tem a linha de Vasconcelos pegava o busão ia na Renascer assistia o Cadoche que abria e depois era o Catos Baneia era segunda noite sério mano? você já me sentiu eu e mais os caras molecão né 16 e poucos anos 17 topa tudo né e ali a gente começou a falar cara tem umas coisas diferentes para fazer de primeiro anúncio e aí a gente conheceu vocês e falou assim cara olha é maluco o que eles fazem é o que a gente está pensando em fazer e aí foi né que legal mas foi uma época bem louca né cada época tem uma beleza cada época tem um momento louco eu não sou daqueles caras que tipo saudosista né que tipo tudo que você fala com o cara ele fala assim não antigamente que era legal não cara todas as épocas são legais todas as épocas tem coisas boas e coisas ruins porque na nossa época quando começou também tinha coisa ruim demais né vamos combinar então é muito louco isso aí eu gosto sempre de pensar no que é bom agora sabe mano que massa eu posso tirar uma curiosidade pessoal minha na verdade eu também quero fazer eu quero também tirar uma também mas vai lá porque assim a gente sempre viu você como o guitarrista o virtuose o líder do oficina que aos trancos e barrancos que eu sei que é difícil ter uma banda pra durar 30 anos você passa com grandes dificuldades momentos de dificuldade momentos de tristeza momentos de alegria mas eu sempre tive curiosidade de saber como é que foi o encontro pessoal do Juninho com Deus como é que foi o estalo cara na verdade minha mãe era uma grande mulher de Deus ela era uma missionária que fazia não pra fora do estado mas dentro do interior de São Paulo abriu vários trabalhos hoje eu moro em Arujá inclusive a igreja pentecostal da Bíblia do Brasil aqui de Arujá quem fundou foi minha mãe a minha tia a mãe do Walter na casa do meu primo começou com um grupo familiar na casa do meu primo então eu sempre vivi dentro da igreja eu nasci num berço cristão mas quando eu perdi minha mãe foi num momento onde eu não sabia a minha identidade eu não sabia quem eu era em Deus e eu me lembro que eu entrei numa depressão profunda não tinha vontade de viver e um dia eu cheguei da escola nunca mais me esqueço disso eu cheguei da escola eu coloquei o material assim me ajoelhei na cama e falei Deus eu achava que te conhecia hoje eu descobri que o Senhor era o Deus da minha mãe mas eu queria que o Senhor fosse o meu Deus e eu adormeci sabe quando você põe só o pé pra fora você fica com o pé pra fora da cama deita de qualquer jeito e é tão louco porque naquele dia Deus Ele literalmente Ele ouviu minha oração e quando eu acordei aquela depressão aquela tristeza cara ela foi embora e a ponto pra você ter uma ideia exatamente como a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é o consolador cara eu eu cheguei ao ponto de falar pra mim mesmo nossa acho que eu não amava tanto a minha mãe assim porque não tá doendo eu sinto saudade mas não tá doendo e aí depois eu fui entender que era uma ação de Deus na minha vida né e foi tão louco cara porque foi dali pra frente que eu comecei a ter o meu relacionamento tete a tete com Deus sabe eu comecei a ter experiências mais pessoais com Deus e cara sou apaixonado por Ele tudo que eu faço é Ele é pra Ele tudo é Dele por Ele e pra Ele são todas as coisas o G3 nasceu com esse propósito com esse objetivo falar do amor de Deus pras pessoas seja onde eu estiver falando com quem eu estiver falando cara eu sou sempre a mesma pessoa e a pessoa fala assim ah você é cristão só cara uma vez um cara falou assim pra mim nossa mas você é um cara tão inteligente eu falei assim por isso mesmo que eu acredito em Deus o que que ele esperava né pergunta é isso mano agora eu quero te fazer uma pergunta diga cara o trabalho novo de você está rebentando cara eu fiquei muito feliz porque é assim eu vi uma não tem jeito né Edu toda toda vez que alguém sai da banda é sempre um baque é sempre uma dificuldade nós não somos super homens a gente não consegue fazer assim mudou tudo não é um processo né e cara mas eu fiquei muito feliz que mesmo quando o Gui saiu vocês mantiveram a proposta mantiveram o propósito é olho sempre na missão naquilo que Deus colocou no coração de vocês vocês estão firmes e fortes detonando cara de verdade fiquei muito feliz cara fiquei muito feliz quando você mandou a música pra mim cara eu pirei a música achei a música muito boa já tinha ouvido a primeira que vocês tinham lançado que é Fênix né é é Fênix a primeira já tinha achado o máximo até comentei lá e fiquei muito cara fiquei muito feliz com tudo isso todo esse momento que vocês estão vivendo a vida é feita de momentos né a Bíblia diz em Eclesiastes 3 há tempo pra tudo debaixo do sol há tempo de ir há tempo de voltar de abraçar de manter distância de se afastar há tempo de viver há tempo de morrer há tempo de tudo então hoje a gente tá vivendo um tempo muito louco né mano vamos combinar dentro de casa cara é muito louco é muito louco mas a gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus hoje a gente tem oportunidade eu até brinquei esses dias né muita gente fala assim ah não tinha tempo pra orar não tinha tempo pra ler a Bíblia agora você tem agora você tem tempo de sobra então hoje até postei né um texto de Josué eu creio muito nisso né quando Deus fala com Josué Moisés havia morrido e Deus fala com Josué Josué seja forte corajoso meu amigo seja forte guarda essa palavra medita nela de dia e de noite pra que você prospere em teus caminhos então a gente tem tudo cara a gente tem Jesus na nossa vida a gente tem a palavra dele então cara a gente tem que se apegar a palavra do Senhor trazer a mente aquilo que nos traz a esperança e aí eu sempre falo isso pra galera gente antes de nós muitas pessoas viveram com Jesus e disseram o que o nosso Redentor vive eu posso dizer isso você pode dizer isso então não é uma uma ilusão coletiva uma loucura um desvaneio coletivo não é uma realidade viver com Jesus é a experiência mais incrível que o homem pode ter e mano quando eu vi tudo isso acontecendo na vida de vocês assim vocês dando a volta por cima de uma porque é uma perda por mais que tenha sido de boa cara sempre é difícil o recomeço é sempre difícil e cara que feliz mano de ver e eu queria te perguntar isso como é que você está se sentindo nesse novo momento cara eu tenho uma história muito louca com esse recomeço porque esse recomeço do Rosa ele veio muito com um recomeço muito da minha vida espiritual eu já falei isso em alguns shows eu estava num momento muito difícil na minha vida que já estava há três anos assim eu já falei isso no show minha esposa começou a ter depressão e foi complicado depois a minha mãe ficou doente e morreu meu pai ficou doente logo depois e morreu de novo eu perdi os dois muito perto assim diferença de meses e muitas coisas dando errado e nesse mesmo período que essas coisas estavam dando erradas estavam dando erradas o Gui falou que ia sair aí eu falei eu olhei pro lado e falei cara eu perdi a saúde um pouco da minha saúde da minha família da minha esposa aqui que a gente estava passando perdi meus pais achava que estava perdendo meu ministério e aí eu comecei a falar muito com Deus porque eu também estava meio num deserto porque quando você vai sofrendo talvez tenha a mesma reflexão que você fez com a morte da sua mãe pô eu achei que eu te conhecia mas eu comecei a falar nossa por que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu perguntando pra Deus me deu um sinal mas eu sabia que ele estava me trabalhando eu sabia que tudo aquilo que estava passando era pra que eu me reconstruísse pra que eu pudesse ganhar alguns melhorar um pouco a minha alma resiliência minha vida sempre desde moleque eu conheci Deus ali com 16, 17 anos cara entre as fases difíceis e as fases boas eu tive 90% de fases boas eu acho que eu fui até um pouco mimado por Deus eu não sofri muito na vida e de repente tudo acontecendo e quando a gente encontrou tudo que estava retido já veio de uma vez só né de uma vez só até o nome da banda a gente ia perder é sério cara nossa mano tudo chegou um processo lá de umas senhoras de Sinop que tinham registrado o nome em 2006 a gente achou que era da gravadora antiga e tal e a gente acabou perdendo na justiça e a gente teve que sentar com elas pra renegociar e não tinha dinheiro pra comprar o nome cara foi assim eu falei nossa o meu mundo caiu mesmo tinha dia que eu levantava e falava assim cara pera para o que de ruim vai acontecer hoje deixa eu me preparar será que hoje eu vou passar um dia sem acontecer nada mas Deus me restaurou de uma forma cara e quando a gente eu recebi o vídeo do Bruno que é o vocalista novo cantando uma música sem muitas letras sem letras complicadas sem nada muito objetivo que falava assim porque eu perguntava muito pra Deus cara eu não consigo fala comigo era uma aridez espiritual eu tava até meio perdido e aí eu me lembro que tinha no vídeo dele pra tentar ser o vocalista a música dele falava assim toda pergunta em seu coração terá explicação é simples né não é uma coisa sofisticada mas aquilo pra mim que estava perguntando há anos o que que Deus queria e que não tava sentindo e naquela hora sentir essa frase tão simples pô cara eu fui às lágrimas eu falei assim não é esse cara e aí a partir daí a gente se uniu falou não cara a gente teve a reconstrução da banda e a reconstrução da banda foi parte da minha reconstrução foi muito louco que louco mano que louco e isso é uma experiência que você vai guardar pro resto da sua vida e querendo ou não querendo são nesses momentos que a gente desfruta do socorro de Deus eu sempre falo isso que o deserto o deserto promove o maná promove a água que sai da rocha é o improvável as coisas do dormizes né sempre erram mas a carne né ou seja o Senhor ele nos traz cara o socorro quando a gente muitas vezes tá num momento que você fala e aí faço o que já pesquei a noite inteira não pesquei nada é nessa hora que vem tá joga a rede aí do lado direito então a benção do Senhor o socorro do Senhor vem quando a gente precisa literalmente quando a gente precisa na verdade ele sempre tá cuidando da gente que a gente não nota quando tá tudo bem a gente não nota mas principalmente quando a gente tá no deserto a gente tá na situação difícil aí a gente presta atenção porque as vezes o maná tá caindo de várias maneiras mas quando a gente tá no deserto que não tem outra alternativa aí a gente olha olha o maná cara mas isso é é muito bonito né porque a gente deu socorro de Deus cara a gente deu socorro e até falei ontem com o Anderson Freire Anderson Freire meu brother é muita gente nesse momento agora tá vivendo um deserto cara muita gente tá tem perspectiva é um o que que eu vou fazer tem gente que já perdeu o emprego a nossa mesma a nossa categoria musical cara não tem nada a gente não tem agora nenhum lugar pra pra tirar é é nos eventos não tem nenhum lugar pra se fazer evento né então é muita gente cara tá desesperado e eu sempre tenho falado falo gente agora é o momento que você tem que crer e eu falei uma coisa pra ele ontem que é assim né eu sempre lembro de Jesus no barco com a tempestade pra mim o ápice da fé não é mandar a tempestade parar o ápice da fé é dormir no barco no meio da tempestade é é muita fé tem razão é confiar demais e porque Jesus conhecia o pai dele né ele conhece o pai dele então eu esse é o meu ápice de fé cara quem sabe um dia a gente consegue né chegar a isso aí né é tomara mas é cara e esses momentos é o que a minha fé amadureceu 800 milhões de vezes depois que eu passei isso eu vi que Deus é um Deus ela fica mais madura você sabe que existem alguns sofrimentos que você vai ter que passar mais cedo ou mais tarde de conseguir ver os sinais eu consegui ver o quanto ele cuidou de mim hoje lembrando do passado e até falando do do renascimento da banda né hoje a gente está muito mais preocupado em acertar a mão de do conteúdo acertar bem falar bem tocar as pessoas do que muito a forma é lógico que a gente sempre pensa que tem que fazer um show legal produção legal mas é a segunda coisa né isso isso eu acho que a excelência é um é uma obrigação do sistema né é uma obrigação agora não é o propósito até porque excelência é só você né você e mais uns aí porque a gente aqui coitado a gente rala para acertar três notas para com isso rapaz para com isso hoje eu nem deixo aproveitando isso deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu sou curioso aqui pode falar como é que surgiu a guitarra na tua vida e quando você falou assim cara eu vou estudar mesmo isso aqui é isso que eu quero fazer vou me dedicar porque ninguém chega num nível que você tem fazendo uma aulinha estudando a cada 15 dias né olha mano isso é uma pergunta que eu sempre falo para a galera né sem dedicação você não chega em lugar nenhum então a verdade é que é 1% de inspiração e 99% de transpiração essa é a brincadeira que muita gente faz mas é bem isso mesmo se você não tiver metas objetivos metrificar o teu crescimento cara você tem uma chance muito grande de se perder no caminho então eu sempre digo que todas as pessoas que alcançam algo se dedicaram por mais que as pessoas falem assim a gente tem uma um dispositivo automático de falar assim ah esse cara é talentoso sim mas o talento não é tudo o talento é uma parte só se você não se dedicar não estudar meu amigo não tem jeito então o que aconteceu comigo eu sempre gostei né meu primo era músico mas eu como cristão mano a gente tem contato com a música o tempo inteiro né então obviamente já despertou muito cedo aí o que aconteceu quando eu fui pra igreja que eu queria encostar a mão nas coisas lá nos instrumentos a galera não deixava né óbvio né porque eu você moleque tá mexendo aqui sim eu queria tocar as coisas né mas aí o resumo da rópera eu pensei assim com 13 anos eu tinha ganhado já um violão ficava é ó galera aqui eu tô ouvindo barulho de guitarra é mania né mano a gente não para né aí o que acontece cara muito louco porque a minha mãe me colocou pra fazer violão clássico com 13 anos aí comecei a estudar violão clássico e cara beleza tava tudo bem até o dia que eu ouvi um solo do David Gilmore aí eu falei rapaz eu quero tocar guitarra aí virou a parte engraçada que foi assim né minha mãe acabou comprando uma guitarra do meu primo uma Giantine né e tava toda zoada com o braço rachado e tal tinha colado mas a guitarra tava toda bagunçada traste gasto pra caramba mas cara mas foi quando eu comecei a ter o contato com a guitarra né e me apaixonei aí de lá pra cá o que que eu fiz comecei a estudar então eu sempre falo isso cara cara se você quer tocar bem você tem que se dedicar não tem jeito então estudo era uma coisa que eu tinha metas eu tinha objetivos eu fazia eu lembro que na época da faculdade quantas vezes eu cheguei era praticamente período integral quantas vezes eu tinha muita guitarra na mão tocando e você fez faculdade o que? eu não terminei eu fiz 3 anos de engenharia ai e estudava paralelo aí depois eu voltei pra mecânica e depois eu voltei pra engenharia cara e uma coisa que eu fico pensando também hoje tem muito material no YouTube mas eu acho que a grande dificuldade eu vi você falando de métrica talvez seja organizar esse conteúdo organizar esse conteúdo especificar as métricas porque eu acho que por isso que eu acho que YouTube pode ajudar mas não vai substituir os mestres o cara que vai te dar o conteúdo organizado e você estudou com quem? você estudou com o Mozart Melo ou não? estudei com o Mozart Melo cara o Mozart é o mestre né mano o mestre Mozart Melo ele é incrível o Mozart é demais então eu estudei com o Mozart até o pessoal pergunta muito sobre isso cara você estudou com o Kiko a gente era amigo e eu queria fazer aula com o Mozart Melo e eu queria aprender harmonia porque a minha questão não era eu não tava querendo aprender técnica porque naquela época eu já estudava com um louco né eu só queria entender o que eu tocava porque eu era totalmente intuitivo eu ia tudo cara eu montava os acordes fazia montar tocava as escalas mas não era uma coisa estudada eu ia pelo som né então eu ia tipo lá então eu ia tocando a mania a mania do professor eu já ia tocar aqui pra vocês ouvirem a mania do professor eu ia ter aula 10 anos legal hein mas o resumo da ópera eu ia ficar estudando tal e cara então era tudo intuitivo eu queria entender o que eu tava tocando aí nisso eu conheci o Kiko a gente se tornou amigo e ele falou eu falei pra ele cara eu preciso estudar com o Mozart só que a fila de espera tá quase dois anos o Mozart falou pra mim cara o que você vai fazer lá ele falou assim cara eu queria estudar a mania ele falou mano eu estudei com o Mozart por cento anos eu tenho todos os métodos cara cola na minha casa eu te passo mano isso aí dois minutos você já tá você já toca dois minutos você já vai entender o que que é né aí eu falei mano que legal o resumo o Kiko me ensinou a parte básica cara de harmonia eu não sabia empregamento de terça não sabia campo aluno não sabia nada aí ele me ensinou aí eu falei ah agora eu entendi eu estudei eu estudei sempre fui um cara que sempre gostei de estudar saí estudando e logo depois eu consegui fazer aula com o Mozart aí mano aí foi minha alegria né minha alegria porque o cara é de amona mano o Mozart é de amona sim de harmonia funcional eu não me mostro né agora ele tá fazendo aulas online dá até possibilidade de alguns mortais conseguirem se aproximar dele né mas era difícil mesmo demais mano demais e o Jolinho fala mano o meu meus comentários travou não roda mais pra cima parei num cara só não consigo mais ver comentário ó sabe o que você faz volta e vai de novo então vai voltei ó isso ó isso que é um cara que sabe tudo de live pronto tá funcionando agora já tá funcionando né já tá funcionando mas é isso o Juninho e aí cara aí você tava lá beleza como foi vou montar uma banda de rock lá nos anos 90 nasceu lá no tio Cássio mano nasceu lá ó o cara falou assim toca o solo do David Kilman mano não lembro ó na verdade eu vou falar uma coisa pra vocês eu não lembro nada eu esqueço de tudo assim tem um monte de vezes que eu acabo improvisando sabe cara ó o pessoal falou assim você tá tossindo também mano refluxo não é coronavírus pelo menos a gente espera que não né mas é refluxo eu tenho refluxo direto e aí já era aí pega a garganta mas assim eu esqueço direto mano direto hoje hoje de verdade eu até lembrei do até lembrei do solo e cara é assim eu esqueço tudo mano tudo 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 é direto assim eu tenho que dar uma relembrada no solo então por exemplo eu cara se eu não ensaiar o show toda semana de boa eu vou lá e aquela cor que eu toquei 30 anos dá umas escorregadas mas posso falar eu tenho um álibi pra gente cara são 30 anos e quantas músicas 100 músicas mano é muita música é muita música não tem como o cara é legal que o cara chega pra mim e fala assim nossa Juninho como é que você não lembra o solo daquela música eu falo rapaz tem aquela música vamos pensar assim se o G3 tem umas 100 músicas 80 tem solo pega uma legada não tem como né não dá e aí montou a banda de rock como é que foi você tá louco você não tá uma de rock cara na verdade foi assim eu era do tio Cássio uma igreja a igreja Cristo Salva ela é uma igreja que tinha um trabalho muito louco com a garota de programa com o travesti com o viciado em drogas então cara a gente ia a gente cresceu dentro desse ambiente de ir atrás cara das pessoas que precisavam de amor de carinho de um abraço e de Jesus e então o tio Cássio naquela época cara já tinha rock and roll dentro da igreja na época que bateria era coisa do diabo você entendeu então já tinha rock and roll tudo bem que era aquele rock and roll que hoje o pessoal fala assim mano naquela época não era rock and roll era aquela guitarrinha distorcidinha assim isso já era rock and roll hoje seria from hell total total mas a grande verdade cara é que a gente já nasceu nesse ambiente e eu gostava de rock então o G3 nasceu no seguinte contexto quando nós estávamos dentro da igreja tinha aqueles cultos que ninguém queria tocar sabe tipo quarta-feira culto das senhoras da rovó da titia da mamãe beleza não é que ninguém queria tocar às vezes não dava para as pessoas tocarem que era meio de semana tal né aí o que acontece mano a gente criou um grupo 3 que era G3 grupo 3 não tinha nem nome que era um grupo para atender esses cultos menores e cara foi uma coisa que começou a ver no meu coração na época eu o Maradona e o Valtão a gente falou beleza vamos começar a ensaiar vamos entendeu e a gente começou a ensaiar como sou aí aí a gente foi na sequência cara foi uma coisa muito de Deus né a gente Deus começou a se mostrar presente nos momentos que a gente estava ali ministrando e aí nisso já veio já veio o Anguinho já veio o Túlio já veio a galera foi agregando e o G3 virou o Cine G3 que vem da ideia de conserto a gente fala de um Deus que é capaz de consertar a vida do homem então o Cine G3 nasceu na verdade numa igreja que já tinha essa raiz ou essa raiz alternativa e essa raiz era influenciada por alguma coisa por exemplo quando a gente também começou a ter essa inspiração de tocar em praça pública tocar nos lugares através de um convite para tocar numa praça pública do lado de uns botecos cheio de maluco a gente falou pô bicho eu não posso tocar a música do grupo aqui do grupo de oração eu tenho que fazer alguma coisa diferente mas a gente não conhecia nada você já conhecia a única coisa que eu conhecia mas assim mas não como uma música cristã mas eu sabia que era uma banda cristã era o Striper que eu conhecia como uma banda de heavy metal hard rock heavy metal que falavam que era cristão mas eu não tinha associado assim ah tá os caras são cristãos mas não de um trabalho assim e aí eu queria te perguntar vocês a inspiração foi dali ou vocês já tinham ouvido falar do Petra sei lá ou de alguma coisa gringa que fazia um trabalho isso isso é uma tua charada é isso aí foi uma junção de bandas naquela época o Petra mano o Petra eu cara é uma banda que veio também a gente teve a oportunidade de tocar com o Petra tanto no Brasil como nos Estados Unidos e os caras são demais mano os caras são demais são homens de Deus mesmo então tinha Petra tinha Striper eu tive a oportunidade de ir no show no Striper aqui no Brasil tudo vestido de abelhinha todo mundo vestido de amarelo e preto muito louco mas é assim na época cara era bizarro né bizarro que eram os caras que se vestiam de roupa preta e amarela mano mas os caras era muito engraçado até hoje é engraçado você é engraçado na época era porque sim eu conheci o Michael Sweet o Oz né a gente conheceu lá no show muito gente boa e assim de verdade mano eles influenciaram porque eles foram desbravadores também sabe foi uma galera que foi contra um sistema e assim a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da galera do Petra mano os caras são de Deus cara não é os caras são muito sérios com Deus então mano que legal cara que legal demais e eu vou contar uma coisa pra vocês a certeza de que a gente tinha que continuar ou não porque a gente não tinha acesso a nada a gente tava fazendo da cabeça foi quando a gente foi num retiro cara um encontro e um cara do México chamado Martim Valverde trouxe um monte de fita cassete de banda de rock gringa e tinha um DVD o Beyond Believe do Petra Beyond Believe Beyond Believe cara a gente se olhou e falou assim ué os caras já fazem isso aí a gente teve a certeza de que pô não é coisa não estamos errados nós não vamos ser apedrejados já existe isso é uma inspiração que não é novidade que já estavam fazendo mas o Petra foi fundamental pra gente depois a gente ouviu o White Cross opa o White Cross é demais mano agora eu vou te contar um segredo eu fui assistir o Oficina G3 na Igreja Renascer que tinha em Campinas vocês abriram pro Bride você lembra disso não lembro mano você tava lá tava na sua frente que legal cara a gente cara nós tivemos a oportunidade de tocar com o Bride também é muito louco eu gravei um solo pro Dale é mesmo eles ainda estão ativa não cara na verdade não é um trabalho solo do Dale aí ele me chamou pra fazer um solo pra ele ó que legal aqueles solos ele eu não lembro mas é aqueles solos tipo psicodélicos tipo meu ele falou não eu quero um negócio muito louco muito louco não sei o que ele falou aí mas é ficou legal cara ficou legal aí juntou uma galera o Otuzangra o Otuzangra na bomba terra legal cara ficou bem legal o Bride era muita referência pra gente também no começo lá ficou muito na cola deles eu assisti vocês no Palicara em Campinas não sei o que vai lembrar vai muito tempo Palicara era uma uma casa de show dentro de um shopping em Campinas também a gente tudo que a gente sabia que era o que a gente queria fazer que tava acontecendo a gente ia pesquisar nem louco não tinha internet né cara pra ver vocês tinha que ver vocês e ó isso que você tá falando é uma coisa muito legal você pesquisar você aprender é fundamental se você se fecha dentro do que você faz e fala ah eu estou bom o suficiente não rola cara não rola você precisa você precisa ouvir outras coisas que você ouvir outras coisas que você fala assim isso é legal e ouvir e comparar com o que você faz pra você conseguir ter um parâmetro né é igual aquela eu sempre dou esse exemplo assim é muito engraçado meu amigo falava isso ele falava cara quando a televisão tá na sua casa ele gostava muito de televisão dele fazer análise da tela da coloração e tal ele é mirado pra esse negócio e ele falava pra mim toda a televisão na casa das pessoas vai parecer tudo igual tudo bonitinho como é que você sabe que uma tela é boa quando você compara com uma tela boa você sabe que aquela tela é boa aí porque uma vez eu queria comprar uma televisão e ele falou assim rapaz não essa televisão não tudo bem que é muito preciosismo né muito muito mas assim tipo instrumento cara instrumento é bom compara com um bom aí você vai saber se ele tá bom ou não isso que você tá fazendo é uma coisa que é muito válida a gente tem que ter boas referências né boas referências é fundamental cara e até de não só sonora mas até de projeto mesmo assim quando a gente viu Petra não era só o som era a parada da evangelização mesmo muito mano eu vou te contar um segredo quando a gente viu o DVD o DVD do Beyond Belief tinha uma hora que parava uma carreta e abria um palco gigante em praça pública assim pro nosso meio há 30 anos atrás isso era uma coisa inconcebível a música cristã católica se resumia a a igreja a um padre que lançava alguns discos que ia e não tinha festival começou a ter um festival chamado Halel na época e eu me lembro que eu tava num encontro cara é maluco isso eu quero falar isso pras pessoas porque as vezes Deus precisa dos nossos sonhos sim a gente fala assim por que por que que Deus não faz nada na minha vida ah mas você também tá paradinho você tá quietinho você não deseja nada aí quando você sonha coisas boas e são coisas legais Deus te abençoe a coisa acontece se você não tiver sonho você não tem o start né mano o sonho é o start a gente coloca o sonho na mão de Deus mas o sonho é o nosso start aí eu me lembro que o cara falou assim escreve num papelzinho o que que você gostaria que acontecesse com o teu ministério mas sonha alto aí eu viajei né o que eu vou falar agora parece fácil porque é agora eu falei assim já pensou cara era a época do Hollywood Rock lembra que tinha no Morumbi lembro eu falei cara já pensou se um dia tivesse uns festivais de música cristã em estádio de futebol cara nossa que legal já pensou se o se a gente pudesse ter um caminhão cheio de equipamento que nem o Petra parando em cada cidade fazendo show de graça cara 30 anos depois a gente tinha um caminhão cheio de equipamento parando em praça pública fazendo show de graça eu fui assistir vocês no SOS da vida eu falei cara aquilo que era impossível tudo aconteceu mas por quê? porque eu imaginava que se aquilo acontecesse bicho a evangelização ia explodir né sim é a bala de canhão e aconteceu cara e aconteceu em tudo quanto é lugar e hoje você vê a música gospel e a música cristã vocês tocaram no Rock in Rio cara fala disso pra gente vai vocês tocaram no Rock in Rio foi um convite que na época foi gerou muita polêmica né porque nossa uma banda cristã no Rock in Rio e cara vou falar uma coisa pra você que eu já falei isso algumas vezes nós não imaginávamos o que iria acontecer porque no dia mesmo de verdade os caras seguraram o portão por conta da Globo que queria filmar aquele cara primeiro o cara entrando dando um beijo no gramado lembra dessa história e aí como ia ser televisionado não tinha essa tinha que entrar na grade que era direct TV ainda que transmitia ao vivo cara o resumo da ópera é que os caras estavam toca como toca o portão tá abrindo agora e cara quando a gente fala é o portão é longe demais cara é tipo assim uma pernada mano uma pernada no portão no palco uma pernada aí o que aconteceu a gente começou a tocar beleza sai tocando cara no começo não tinha ninguém ainda só tava a galera da produção e o povo chegando só que até o povo chegar cara os caras chegaram praticamente a gente tocou acho que três músicas quatro músicas no máximo o povo tava chegando logo na segunda no final da segunda música começo da terceira música é mano mas aí olha que coisa louca que aconteceu depois disso eu confesso pra você que eu perguntei pra Deus eu falei nossa Deus que foi coisa sem propósito porque os caras ainda falaram pra nós vocês não podem aqui não pode falar de Deus não pode falar de religião não pode falar de nada tá isso é uma regra do evento é uma regra do evento não só pra nós pra qualquer pessoa não é que foi uma coisa um veto para o Oficina G3 era pra coisa de qualquer pessoa tipo não pode falar de política não pode falar de religião não pode falar de nada e a gente respeita né beleza não tem problema aí nós tocamos quando acabou isso olha que coisa muito interessante nós nunca demos tantas entrevistas em televisão em programas de TV como demos depois do Rock in Rio por quê? porque as pessoas queriam saber o que tinha acontecido e é tão engraçado o que aconteceu porque as pessoas perguntavam falavam assim então vocês tocaram no Rock in Rio a primeira banda cristã tocar no Rock in Rio conta essa experiência cara eu lembro que eu usava sempre o mesmo cabeçalho a introdução o prepácio do livro era sempre o mesmo eu falava então o tema do Rock in Rio era por um mundo melhor todo mundo foi lá e deu o seu recado e a gente acredita no mundo melhor através de Jesus e a gente foi lá e deu o nosso recado e foi muito louco cara porque muitas TVs inclusive fechar uma porta para a banda cristã para o Evangelho abriam por conta do release de olhar lá nossa a primeira banda a tocar no Rock in Rio isso foi muito louco é cara demais demais porque assim vocês tem uma coisa assim o Oficina tem muito isso e você também vou contar uma história maluca para você saber o seu tamanho baseado no meu tamanho eu me lembro eu me lembro uma vez que uma menina mandou um e-mail assim para mim olha que ela tinha um irmão estava muito doido muito louco e ela sempre quis levar ele para a igreja ele nunca quis porque ele sempre foi muito louco e tinha o show do Rosa num lugar e ele convidava ele e falou não quem viu esse show desses caras aí imagina esse monte de cara que fica aí falando de Deus não queria ir não queria ir não queria ir mas no segundo tempo da prorrogação ele foi aí ela me contava e eu tocava numa guitarra de sete cordas que na época tinha poucas tinha poucas sabe o que eu não uso de sete cordas porque eu já me atrapalho com seis vou arrumar mais uma ainda mas eu decorava a música e só tocava aquilo também aí ela contou que esse menino ficou na minha frente e ele ficou impressionado com a guitarra de sete cordas e porque ele ficou impressionado com a guitarra de sete cordas ele ficou lá o show inteiro ouviu as coisas depois pra casa pediu um CD era a época tinha CD ainda disco o menino começou a ouvir e depois de um tempo ele falou pô me lembra pra esse grupo aí que você vai aí ele começou a entrar pra igreja então o que ela dizia era como uma coisa que a gente acha que é tão simples nada que era uma guitarra de sete cordas chamou a atenção de um menino que acabou ouvindo um disco e se encontrou com Deus pequenininho né mas você sabe o seu tamanho o fato de no nosso meio ter um cara virtuose da mesma parada de Kiko de Edu o quanto isso é muito maior que uma guitarra de sete cordas não digo responsabilidade porque isso deve ser é uma responsabilidade mas é um prazer do que o que você representa como um virtuose assim de que as pessoas que não são da igreja te admiram e vão atrás e vão ouvir o teu som porque você toca bem cara eu vou falar uma coisa pra você por muito tempo isso foi um peso pra mim no sentido de nossa que responsabilidade hoje hoje ao contrário hoje eu vejo como um privilégio porque eu tenho a chance de influenciar pessoas eu acho que o mundo hoje é rodeado de pessoas que cara são desculpa minha sinceridade mas são pessoas que não acrescentam às vezes algo que muda a vida das pessoas cara é legal entretenimento e estou dizendo que você não tem que assistir gente que às vezes vai fazer você rir beleza mas tem muitas coisas que são destrutivas tem tanta pessoa tanta gente hoje tantas pessoas hoje que estão perdidas e a gente só pode falar o que a gente tem só o que está aqui dentro a gente pode falar e cara às vezes as pessoas elas não veem o quanto elas estão sendo nocivas para outras pessoas entende eu sempre falo isso cara você às vezes é amargo tem muita galera que é hater mas é um cara quase que é um hater profissional e eu falo cara você já parou para pensar que o que você está falando isso produz alguma coisa de bom não às vezes eu estou criticando alguma coisa cara criticar você pode criticar mas faz uma análise da seguinte maneira a minha crítica ela é construtiva ou ela é mais destrutiva então quando a gente tem o privilégio o cara de abençoar de alguém de influenciar alguém mano é demais e eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu aqui que a gente comentou no começo também quando a coisa estava meio estratosférica rede globo e tal a gente sempre as pessoas colocavam sobre nós vocês tem muita responsabilidade sim a gente tem a responsabilidade do exemplo mas tem uma hora que a gente se acalma sabe quando quando a gente sabe que não é a gente que faz só um minutinho ouvir você pode trazer aquele fone de ouvido por favor porque a minha esposa falou que está não é um outro é o outro esse aqui é o seu desculpa gente é que deu um probleminha aqui eu troquei de celular e eu precisava do fone de ouvido porque tem horas que está dando uma falhada vocês estão me ouvindo bem? eu estou te ouvindo bem ah então está bom mano só uma coisa é o pretinho é aquele pretinho está lá embaixo eu acho é ao vivo tá gente então ao vivo a gente conversa a gente fala para dá pausa desculpa Edu manda lá imagina imagina mas o que eu achava legal é que a reflexão era a gente se sentia com os pesos nas costas e esse peso acabou saindo quando a gente falou assim cara não é a gente que faz não é a gente que faz o que a gente tem que estar é disponível disponível e dando o melhor que a gente pode tira a preocupação não é a gente que faz você passou a charada dele ao querer e eu efetuar mano a gente só tem que fazer aquilo que Isaías fez senhor eis-me aqui envia-me a mim Deus ele usa pessoas disponíveis ele prepara pessoas disponíveis às vezes a gente tem uma noção de que de que Deus ele só procura pessoas bem preparadas não é verdade não é verdade Deus prepara pessoas que se disponibilizam sabe eu sempre gosto de dizer que até o Anderson falou uma frase muito legal ontem que ele disse assim ele disse você nem todo músico é um levita mas todo levita pode ser um músico e eu concordo com ele eu concordo você pode estudar porque até no Brasil tem uma cultura um pouco errada a gente tem uma noção de que todo músico ele tem que ser um músico natural talentoso de maneira apenas natural cara fora do Brasil e você sabe do que eu vou falar lá fora do Brasil é muito comum você ver um músico talentoso mas você também conhecer o músico acadêmico é o cara que às vezes não tem aquele talento todo mas é o cara que estudou e gente numa boa todo talento tem limite eu sei que eu tenho um talento mas eu tenho meus limites também mas o que eu faço eu sempre choro não eu corro atrás eu estudo e vamos aí vamos aí todo desafio é uma oportunidade de você crescer e a gente pode levar isso pra vida não é só pro mundo musical eu só vou pegar o cabo do carregador aqui só um segundinho peraí e é isso aí rapaziada já estamos chegando a quase uma hora e quando dá uma hora pelo menos aqui capota sério ó eu vou fazer uma brincadeira eu não sei se vai sair mas eu tive que tirar ele de novo o solo da música a galera ia pedir tá a galera ia pedir tá eu vou tentar não sei se vai valer a pena vou tentar vale vale a galera tá louca pra ver ó vê se tá saindo aí gente ó tá saindo ó tá tá rolando você que aumenta você que aumenta ou tá bom tá bom ó gente se eu errar alguma coisa eu perdão aí mas eu vou tentar não errar eu vou até puxar aqui mais pra cá pra vocês verem a guitarra aqui ó você pode errar foi você que fez você faz o que você quiser dá pra ouvir tá ae ae Ah, demais, demais O sol fica meio comprimido Mas a galera dá pra entender Dá pra entender Deu pra entender, galera? Deu pra entender O sol tá comprimido, tá? Mas a gente consegue sacar a onda total Então eu acho que eu deixei muito alto aqui Por isso que comprimiu Será? Pode ser, mas de boa Valeu a pena? Lógico Então a gente faz valer a pena Olá, Juninho Deixa eu aproveitar esse cara que falou assim Só falta o clipe Então eu vou colocar o Juninho numa roubada agora E aí, se tiver clipe você vai? Opa, vai ser um prazer, meu amigo Porque o que me fala Como é que você põe o cara pra participar E não faz um clipe? Falei, calma, é, cara, vai ter Aí deu o corona, não teve Vai rolar? Rola um clipe com a gente? Rola, mano Pode me botar que a gente... Fechado, demais Ô, Juninho Cara, eu não tenho como palavras pra te agradecer Eu acho que foi Muito enriquecedor pra mim Ter essa experiência com você Ouvir a tua história Acho que pras pessoas que estão em casa Estão aí ouvindo essa quarentena Passando tantas... Às vezes, alguns até começando a ter um princípio de depressão De tão nervoso que estão Isso De você, primeiro com as suas palavras Segundo com a tua história O teu exemplo Eu tenho muito, muito orgulho Depois de velhinho Já com meus 45 anos Quando eu estiver lá na frente Falar assim O Juninho tocou num disco da minha banda Pô, cara Ah, mano, que isso Eu quero dizer uma coisa pra você De verdade Eu quero agradecer o carinho de vocês A honra que vocês me deram Cara, o post Tudo que vocês fizeram, cara De verdade Fiquei muito feliz A cultura de honra de vocês Já volto a dizer É uma coisa bíblica Eu acho bonito demais isso, cara De verdade Que Deus abençoe E, cara Que vocês ainda Seja só o começo De muitos e muitos projetos E que a letra de vocês Como você falou A gente quer uma letra Que tem um propósito Que seja direto Mano, vamos cantar a Bíblia, cara Vamos falar da Bíblia Deus é Deus E a palavra não passará Seus eternos poderão passar Mas as palavras do Senhor Não vão passar E como você mesmo falou Tem muita gente em depressão Gente, eu até postei isso hoje Oswald Smith Que é um evangelista canadense Ele disse Deus às vezes fala Por profecias e sonhos Muitas vezes através de pessoas E sempre pela palavra Então, mano Medita na palavra De dia e de noite Deixa Deus falar com você Não deixa entrar Nesse ciclo de depressão Pelo contrário Lembra que a ação de Deus Não depende da economia Não depende da geografia Da história Do momento que a gente vive Historicamente Não depende de nada Não depende de pandemia Não depende de nada Ele continua sendo o mesmo Ontem, hoje e eternamente Então, confie em Deus Faça a sua parte Mas confie Descanse nele Amém Ô Julinho Pode terminar Vai que eu tenho essa pergunta Na minha cabeça Não é quando o G3 volta Que isso deve encher o seu saco Não é Sabe o que eu falo, cara? Eu falo o seguinte O G3 volta, mano O G3 vai voltar Na hora certa Ele vai voltar Porque assim Cada um está no lugar Cada um está fazendo uma coisa Cada um está Então assim Banda Ela funciona Para ela funcionar direitinho Bem A gente tem que estar Como você falou No propósito Todo mundo junto Então Assim Na hora certa A gente vai Voltar Vai fazer rock and roll De novo Vai fazer barulho Para a galera Então o pessoal Vai voltar Vai, mano No tempo certo de Deus Isso é uma coisa Que eu coloco Diante de Deus Na hora certa As coisas vão acontecer E como é que faz Para a gente Que é seu fã agora Que essa é a minha pergunta Que é real O que você está fazendo Onde você está Quais são os projetos Que você está envolvido Eu sei que você está Ministrando em igreja Eu sei que você participou Lá do The Sand Lá na parte de organização Ali eu vi uns posts O que você está fazendo agora? Mano Tudo isso que você falou Tudo isso E uma coisa que é muito legal Hoje que é o seguinte Hoje eu estou com uma galera Estou tampando com uma galera Chamada B-Byte Uma escola De inovação E empreendedorismo Para crianças Programação de jogos É uma cara muito louca E hoje A gente tem uma ação social A nossa meta É um milhão de jovens Preparados para o futuro Totalmente gratuito A gente quer fazer A gente já está em quatro ONGs Tem Albânia Guiné-Bissau E a gente vai expandir Que pena que a expansão Foi interrompida agora Por conta do coronavírus A gente até vai A gente vai lançar Um curso online Inclusive Mas a verdade é o seguinte Hoje eu sou embaixador Da B-Byte Mission Cara E o nosso objetivo Realmente É preparar jovens O Brasil está muito atrasado Mano A gente está muito atrasado Em relação ao mundo Cara Tanta gente sem perspectiva Sem um futuro E a gente sabe Cara Você viu uma coisa Tem um garoto hoje Aluno da escola Com nove anos Com um jogo publicado Na Apple Store Na Google Play Ganhando Cara Dois mil dólares Por mês Mil dólares por mês E o mundo hoje Vai ter uma demanda Muito grande De programadores De pessoas Que estão Dentro da tecnologia O mundo Hoje a gente está Na tecnologia Uma prova mais clara Disso É o que a gente está Fazendo agora Está todo mundo em casa Se conectando Através da tecnologia Então a B-Byte Tem essa missão Cara E para mim isso é muito louco Porque tem tudo a ver Com aquilo que eu acredito Entende? A fé sem obras é morta Então hoje eu estou envolvido Muito nesse projeto Cara Muito Hoje eu tenho gastado Muito do meu tempo Mesmo Com a B-Byte E é uma empresa É uma empresa Mas ela tem uma missão E a missão é maior Do que a empresa Entende? É isso mano É isso Cara O que você precisar Eu também estou fazendo As minhas coisas Viu galera Eu estou várias Tem várias ideias de músicas Estou gravando Tem um monte Workshop Hã? Workshop Tem vários E tinha vários marcados A gente teve que desmarcar Cancelar tudo Mas em breve Aí se Deus quiser Eu também vou Estartar essas coisas Cara E ó cara O que você precisar Esse seu projeto Principalmente Na área social Para divulgar ele Para ajudar Para expandir Para Cara pode contar com a gente Porque Rosa de Saron Quer estar Com quem é legal E a gente E a gente Se identifica muito Com vocês Gosta muito de vocês E Se você precisar Cara Nós estamos à sua disposição Para te ajudar A divulgar O que você precisar Obrigado meu amigo E eu vou querer Ajuda mesmo Porque Em um momento Como esse Por exemplo Tudo o que a gente Fez até agora É com recurso próprio Da própria B-Byte Mas mais para frente A gente também Agora vai começar A receber doações Para poder Ajudar outras pessoas A gente já está No Lar Sírio A gente já está Na Benfeitoria de Jaguaré A live vai cair A live vai cair Em cinco segundos Porque ela encerra Eu te chamo Eu te chamo Voltamos aqui Que eu quero que o Juninho Termine o que ele está Falando que é muito legal Desse projeto dele Esperar ele chamar A gente aqui Para eu pôr ele De novo no ar Vamos ver se ele Volta Volta Ele terminar Voltando Está voltando Ele está entrando E aí? Vai meu querido Aí voltou Voltou Voltando Voltando Mas assim Terminando né O que eu estava falando A gente está com Um planejamento agora Por quê? Porque até agora A gente está fazendo Tudo com recursos próprios Então a gente já está No Lar Sírio Benfeitoria de Jaguaré A gente está No Patrulheiros Mirins A gente está Refugiados da Albânia A gente vai entrar Também na Casa do Zezinho Guineb e Sal Mas tudo com recursos próprios Então mais para frente A gente está agora Com um planejamento Mas vai ser tudo Tão claro Mano Tudo tão claro O cara vai clicar Se uma pessoa Fez uma doação Ele pagou De repente a bolsa Para um aluno Ele vai clicar No nominho dele Ele vai saber Que aluno Que ele está cuidando Que ele está dando a bolsa Ele vai clicar No nome do aluno Ele vai saber Onde o aluno está estudando E até onde o aluno Está no curso Para você ter uma ideia Tudo claro Porque isso é importante Porque a gente conhece Tem muita gente Querendo ajudar os outros Mas a gente vive Num país que Nossa Que é meio estranho Parece que a gente Tem que ter um fiscal Para cada um Sempre todo mundo Passando a perna Um no outro E tal Uma malandragem Aqui e tal É ONG Que não é ONG Governo Que manda dinheiro Para lá e para cá Então assim Tem muita gente Querendo ajudar E quando pega gente Que é de credibilidade Como você Tenho certeza Que as coisas vão acontecer Cara E olha Obrigado Pela disposição E eu vou querer A ajuda de vocês Porque numa hora dessa Cara A gente precisa Se mexer No sentido De ajudar pessoas Porque a gente Tem a seguinte mentalidade Imagina um milhão De jovens Não são apenas Um milhão de jovens É um milhão De famílias É um milhão De famílias Que vão mudar A perspectiva Tem muita gente Em casa Que está sem perspectiva E aí o cara Consegue Enxergar um futuro Para o filho dele Consegue enxergar um futuro Para si próprio Gente O mundo está em mudança Sim Mas cara Deus Deus te deu inteligência A gente Cara A gente aprende A gente se vira A gente vai se mudando É Eu tenho certeza disso Cara E ele protege Aqueles que Ele honra Né cara Basta você fazer Só um pouquinho É só pedir Às vezes Né É além do livre-arbítrio É só querer E abrir a porta É isso aí Mano É isso aí Eu acredito Piamente Junio Ó Vou colocar você Numa outra roubada Posso? Pode Ah Porque A gente nunca conversou tanto Agora eu vejo que você é um cara De sorriso fácil Um cara do bem Você quer mandar um sonzinho E fazer uma oração Com a galera Para a gente encerrar Cara Tipo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou abençoar o pessoal Que está em casa Deixa eu ver A gente não falou Um monte de coisa Né cara Eu queria falar Que você era cantor Muito antes de cantar No G3 Ah Mas está em casa Está em casa Tá em casa Vamos lá Essa aqui A corda está Essa corda já está bem cansada Sabe como já não está afirando muito bem? Essa música Eu escrevi num momento muito difícil da minha vida Gente Mas era uma Ela me lembra sempre Que eu posso ser fraco Mas o meu Deus é poderoso Ó Deus Meu Deus Forte E a minha Fortaleza Minha alma Decede De Ti Senhor Cujo Vem Nos lábios De novo Pelo meu Rei Debaixo De Tuas Asas Eu Mundo Abrir Te louco Te bendigo O que és Bendito Ó Senhor Glória a Deus Meu Deus Te louco Te bendigo O que és Comigo Ó Senhor Glória a Deus Glória a Deus Te bendigo Glória a Deus Glória a Deus Te bendigo Teuer of es Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Es Senhor, nós faremos esse nome, Pai Porque o Senhor é o nosso Deus Nós não somos órfãos O Senhor é o nosso Pai E como diz a tua palavra O Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito Pensamentos de bem, não de mal Para que tenhamos o fim que desejemos Pai, em nome de Jesus Eu peço que o Senhor alcance A todas as pessoas que estamos assistindo agora Mais do que uma live, Deus Que elas possam ouvir o Senhor No seu coração Ouvir o Senhor através das palavras Que estamos dizendo muitas vezes Palavras nossas, sim, mas Na maior parte do tempo, Senhor, a gente quer falar da tua palavra E a tua palavra sempre fala aos nossos corações Pai, em nome de Jesus Que essas pessoas possam Deixar de lado esse ciclo de Pânico, de desespero Da insegurança de um futuro Pai, para descansar em ti no barco Porque o Senhor é o Deus Que se quiser, na hora O Senhor pode mandar a tempestade parar Pai, em nome de Jesus eu te peço Vem com socorro Vem, Senhor amado Com socorro para as pessoas que perderam emprego Para as pessoas que não têm perspectiva Que estão desesperadas Vem com socorro com as pessoas que estão Hospitalizadas, Pai Com as pessoas que estão agora doentes Pai, tem misericórdia de cada um deles Nós te clamamos Porque sabemos que o Senhor é um Deus vivo E o Senhor está nos ouvindo Jesus, eu te peço Do mesmo jeito que tu curaste tantos E continua curando hoje Porque o Senhor é o mesmo útero e hoje eternamente Eu te peço Vem com provisão Vem com cura Vem com salvação Aos lares que estão nos assistindo agora Que mais do que palavras Mais do que guardar a memória Ter a memória Apenas uma live Que elas tenham a memória Aquilo que o Senhor falou No coração delas Muito obrigado Porque o Senhor é o nosso Deus Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Meu grande, que prazer, cara Pra mim é um dia muito legal Estava até nervoso Quando eu te peço falar com você Que isso, Amém É, você Vou rasgar a seda de novo Mas você é exemplo Cara que tem que estar aí Nunca Cara, eu sei que todo mundo passa Passa dificuldade Mas quando passar uma dificuldade Na sua vida Você achar que Puta, será que valeu a pena O que eu fiz O que eu não fiz Será que vale a pena eu continuar Vale a pena Porque, cara Lembra que Você é exemplo pra muita gente E pra gente Que tá hoje muito grande Pra Matheus Assato Pra os caras Todo mundo tem você Muita gente Já me confessou Cara de mídia Cara muito famoso Do mercado Até do sertanejo Acho que vocês foram São, né Não acabou Uma das maiores bandas De rock do Brasil Com certeza E eu fico muito emocionado De poder dizer isso pra você Eu tô gratificado De poder te dizer isso Pela oportunidade E eu fico emocionado De ouvir isso, cara Obrigado pelo carinho Mais uma vez Pela honra Quero dizer que foi um prazer Falar contigo, mano Obrigado por tudo que Tudo que aconteceu aqui hoje Por tudo que vocês estão fazendo E precisando de mim Tô aqui Obrigado, cara Obrigado Que a gente possa Realmente Agora nesse momento Orar, mano Buscar a Deus Sabe Buscar o Senhor Buscar a presença dele E pedir pro Senhor Realmente Nos socorrer Socorrer o povo Socorrer o mundo Um mundo que tem Virado as costas pra ele Um mundo que tem Ignorado Há muito tempo Sabe Mas Deus é sempre Misericordioso Sempre Venha ao nosso socorro Que a gente possa estar Nesse momento Lembrando que Nós não somos Nós não somos Órfãos É isso aí Fechou com chave de ouro Juninho Que honra, cara Histórico Na história do Rosa Muito obrigado novamente Viu, Juninho Obrigado, mano Obrigado a toda a galera Que curte o Rosa E os rosarianos Que Deus abençoe Obrigado pelo carinho E é nóis, mano Deus abençoe Eu tô parecendo aquele Casal de namorado Ah, desliga você primeiro Desliga você Sabe quem quer desligar Mas eu vou desligar Porque senão vai ficar Gigante, Alá Você tem muita coisa Que fazer aí Obrigadão Deus abençoe, mano Obrigado Abração Tchau, tchau Abraço